Música Oi galerinha tubers, sejam bem vindos a mais um episódio de Sobrenorais na universidade aqui no nosso canal Tuber Gamer E como eu falei pra vocês no episódio anterior, eu ia colocar eles para estudarem aqui, tomar banho, melhorar um pouquinho A coisa que não aconteceu foi que as meninas não limparam, elas não querem limpar, elas estão com um pouco de preguiça, a única que está limpando aqui mesmo a casa é a nossa Kate E assim, está uma chuva danada aqui em The Sims, eu estava querendo passear com eles, mas está sobendo até granizo aqui, olha, deem uma olhada Eu queria muito passear com eles, levar eles para o boliche, todos eles, eles merecem né gente Só que Roger não, Roger, eu estou querendo colocar Roger para estudar duro aqui, porque vocês viram que a nota do Roger não está muito bem né Vai estudar Roger, olha, vou estar mostrando para vocês a nota de Roger, Roger está mal aqui Roger não, desculpa o Levi, o Roger está bem mais ou menos né, a Ginete está ótima O Tony também precisa de estudar aqui um pouquinho, Tony, vem aqui amigo, vamos lá, vamos estudar, você vai estudar tudo A nossa Kate também é outra que está precisando de estudar, sai daí por favor A gente vai estudar aí, Janete Vai caçar o que fazer, Janete E a nossa Catarina está aqui a dormir, mas Catarina também está super bem aqui gente, olha, eu quero que todos passem, então eu estou me esforçando, fazendo de tudo para eles passarem aqui O objetivo principal é que a gente faça eles ficarem super bem aqui Então como Janete aqui está super bem e a nossa Catarina também, né, creio que é só elas O nosso Roger também, então vamos sair com os três, vamos levar os três para sair no episódio de hoje É, vamos dar um passeiozinho por aqui, vamos dar uma olhada aqui Onde podemos ir, podemos também visitar aqui outras pessoas, fazer amizades, né, eu acho que seria legal, né Tipo aqui, quem tem aqui, deixa eu ver, essa República Feminina, essa República Feminina Aqui, vamos ver aqui quem temos, olha, temos bastante gente aqui Mas esse negócio de visitar aí não é muito bom, porque eles, né, já entende, vocês sabem É, aqui está a gente, tipo, boliche, hein, eu não sei Boliche, de novo não, deixa eu ver Queria que eles conhecessem bastante gente, tal, mas Vamos aqui, vamos à Cafeteria dos Grãos, né, com Só as melhores, Janete e Catarina Vamos lá Vamos com elas, né E você e Catarina estão querendo obter um romance, eu já reparei nisso Eu sei que eu falei pra vocês que eu ia jogar com o Tony, mas eu vou jogar com o Tony, tá, gente É porque eu estou colocando o Tony pra estudar duro, porque o Tony está com as notas péssimas, gente Olha pra isso aqui Então eu tenho que estudar bem, tanto ele, quanto o Levi E também... Ah, por que você sai daí? Você vai estudar duro aqui, filha Vou ter que colocar você pra estudar duas vezes, pra você poder estudar do jeito que eu estou mandando você estudar Ah, colega, creio eu que sim Você também, Levi Vai, cadê? Estudar Também Estudar tudo, duas vezes, você Levi não Tony Levi, você terminou? Vai estudar de novo, amigo Duas vezes pra você também Tá ok? Obrigado Vocês tem que aumentar aí bastante Ó, o Tony já está bem melhorzinho Vamos ver se as criaturinhas já chegaram aqui Chegaram, aqui está o nosso Roger Vou pedir pra eles jogarem Ah, tem bastante gente aqui até, que legal Podemos pedir alguma coisa aqui pra comer? Se bem que eu acho que eles não estão com fome, né? Não, dá pra eles brincarem É, se divertirem Ah, na verdade não dá, porque a gente não veio pra jogar, né gente? A gente veio numa cafeteria Roger, você pode praticar discurso aqui? É, pratica discurso Que aí se eu vou pedir pras meninas virem aqui Deixa eu ver o que elas podem fazer aqui Comprar bebida Comprar lanche Um biscoito Você também vem aqui Comprar lanche Um biscoito Cadê ela? Ah, depois você pode ler alguma coisa Sei lá, né? Ler alguma coisa Você também vai ler alguma coisa E depois de praticar o discurso dele Deixa eu ver aqui Aí ele vai ler alguma coisa também Isso, olha lá, que legal Você pode também conhecer alguém, né? Conhecer pessoas Vou colocar isso pra conhecer pessoas Ler mente Relacionamentos Tá Vamos voltar o nosso Tony Cadê Tony? O Tony tá aqui O que que houve, Tony? Tony, você tá bom bem aí, Tony? Tá mais ou menos Bom, gente Eu tô querendo Mas eu tô querendo levar o Tony pra sair também Eu acho que eu vou aqui onde tá Roger E vou trazer o Tony pra cá Porque aí, gente É... Porque aí, gente Podemos conhecer gente nova aqui Ah, quer dizer Poderíamos, né? Não, não vai embora Só vai ficar gente aqui? Não O que que tem aqui acima? Eu não sei o que tem aqui acima Ah, isso é lugar Ah, não, miga Miga essa louca Fica aqui, mulher Não, miga Ele não pode... Rui, é que ela é o que? Está indo para casa Ele é o que aqui? Eu acho que ela é uma... Eu acho... Eu acho que ela é uma... Peraí, calma aí Gente, calma aí Eu acho que essa pessoa que tá aqui também não pode chamar Mas eu acho que ela é... É uma lobisomem Vamos seguir ela pra gente ver? Calma Não corra de mim, mulher Vamos fazendo assim Caramba, a mulher é rápida aqui, hein? Jesus, Jesus Vamos segui-la Vamos seguir Vamos ver onde que ela vai Mulher, calma aí, mulher Ai, gente, ai, gente Peraí, ela vai fugir de minha vista Calma Calma, mulher Vamos ver onde que ela vai aqui Vai reto Vamos embora É, porque... Cadê a mulher? Eu quero saber onde ela vai Que a gente leva o Roger lá Quero conhecer ela Ah, é sacanagem, né? Sacanagem Isso vai fugir Ah, tá Aqui Tá Então eu vou pedir pro... Pro Tony vir aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui Peraí, calma aí Tony pode vir aqui e visitar... A casa dos casais Amém, tá? Vem pra cá, Tony Eu sei que você ia ler alguma coisa lá Mas eu não sei Alguma coisa me diz Que ela é que nem você É uma lobisomem É, alguma coisa me diz Eu não sei o porquê Você não vai? Você é um filho de... Ah, fechou aqui? Ai, que horror Então vamos pra casa Bom, gente, todo mundo pra casa Vamos pra casa Pra casa Pra casa Pra casa Ah, que coisa Eu queria fazer alguma coisa aqui À noite com o nosso Tony Mas eu não sei Aqui, gente Tem uma pessoinha Ah, tá Eu tenho uma pessoinha aqui Quem é essa pessoinha? Quem é essa pessoinha? A nossa bruxenha Temos ela aqui A cara de brava Desta mulher Senhor Lá vai ela Tchau Eu queria fazer alguma coisa Diferente com o Tony aqui, gente Mas eu não sei Deixa eu ver aqui O que que De repente eu possa fazer Com ele aqui Gente, o que que é isso aqui? É um É um parque É um bosque, né? Ah, como eu queria fazer Uma coisa diferente com ele aqui Mas tá Olha, vamos vir aqui República masculina Aqui temos a república feminina Vamos visitar a república feminina Olha, tá bem pertinho mesmo Vamos visitar a república feminina E vamos ver lá Se a gente consegue atacar alguém Não sei como que a gente faz isso Ele tá querendo fazer o que? Reparar com o portador É A gente tá me desempenhando bastante É pra eles conseguirem Notas boas Porque eu quero que eles Passem aqui Que eles Passem com notas boas Viu? É Que eu quero Vamos, vamos, vamos Vamos Visite aí O que tem isso aqui? Doar Ah, tá Nós já estamos doando Só mulher aqui Ah lá Vamos atacar todas essas mulheres Essas sem vergonhas Ele até riu Não tem nem vergonha na cara Ser convidado para entrar E assim a república feminina E vocês convidam os homens Para entrar, é Que negócio louco, hein Que bagulho doido Tá, ele vai entrar Ok, vamos entrar aqui Vamos ver Olha que legal A república feminina é bonita E cadê as mulheres desse local? Ah, cadê as mulheres? Espera aí Não tem mulher aqui, não? Não tem mulher O que ele tá fazendo aqui? Olhar pela janela Vamos fazer amizade com ela, então? Vamos Amigável Conhecer Conhece Isso Vou fazer bastante amizade com ela Apareceu o coraçãozinho aonde? Não foi aqui Eita, estão incompatíveis Estão incompatíveis Ela tá brava Amigável Elogiar casa Amigável Convidar Convidar não Não é pra convidar pra nada não É conversar Falar sobre a universidade Conta sorte de fantasma Falar sobre o sobrenatural Piada sobre soltar pelos O que ele tem que fazer? Então é uma coisa A gente tem que fazer Falar sobre a maldição de vampiro Deixa eu ver se tá gostando aqui, gente Se tá mal Ah, ela tá mais doido Tá falando sobre a faculdade Olha que legal Fazendo bastante amizade O próximo episódio, gente Vamos estar Jogando com o nosso Roger, tá? Os próximos dois episódios Que a gente já fez praticamente possível Com o Tony Eu ainda não sei O que faz pra transformar Outra pessoa Em nobsome Eu ainda não tenho Muita ideia disso O que ele vai fazer? Vou contar a história de fantasma Chamar todo mundo Que loucura O pessoal tá dormindo, filho As meninas vão sair daqui? Pra ir até ali? Tem como ligar a luz? Não tem Que coisa Ai, que coisa Apagou todas as luzes Pra contar a história de fantasma Mas tá bom, né, gente? Pelo menos ele fez Bastante amizade aqui E deixa eu ver Como é que tá A minha preocupação Aqui é as notas deles Vocês sabem que Eu tô preocupando muito Com isso Levita mais ou menos O Roger Subiu bastante, hein? A Janete Opa Gente, eu não me conformo Com isso Esse pessoal Liga esse negócio Eu vou tirar esse negócio daqui Está Olha lá Que filha da mãe O que ele falou Falou pra ele Está ficando bem tarde Já não é hora De ir embora Te expulsou Na cara dura Bateu a porta E tu cara Vamos pegar Essa fila de mamãe Já bateu de novo Aí não Vamos embora Então Vamos embora Tá, é verdade Tá ficando tarde Já 5 horas da manhã Daqui a pouco Eu vou ter que ir pra escola Também Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Sobrenaturais Na universidade Se você gostou Não deixe de deixar Seu gostei Compartilhar Se inscrever no canal Para continuar acompanhando Os novos episódios Tá ok? A gente se vê então No próximo vídeo Do nosso canal Tuber Gamer Um super beijo A todos vocês Um grande abraço E tchau, tchau